Olá, minha gente, conversa rápida com vocês. Lembram que quando eu fui governador, me preocupei, agia a favor da agricultura do Paraná, agricultura familiar rural, toda agricultura, e cria o Trator Solidário. Preço lá embaixo, financiamento com equivalência em produto, em milho, para que os agricultores escapassem da ganância dos bancos com a inflação, com os aumentos de prestações. Minha gente, eu imagino que hoje, com a experiência que eu tenho, que a equipe que me acompanha tem, nós faríamos a mesma coisa para todos os implementos agrícolas. Lembram, nós criamos a irrigação noturna, financiada com juros de 1% ao ano? Nós podemos fazer muito mais. Todo equipamento agrícola, modernização, a mecanização da agricultura com água abundante é fundamental. Nós faremos, se viermos a ser o governo do Paraná outra vez, muito mais, graças à experiência adquirida. É uma informação que eu quero passar para vocês. Valeu, minha gente!